Nesta quarta, nove e quinze da noite, você acompanha o destino de Mili e toda a turma do Orfanato Raio de Luz. No último capítulo de Chiquititas. E em seguida, às dez da noite, a nova versão de um clássico. Já ouviu falar que em alguma parte do mundo tem uma pessoa idêntica a você? Paola e Paulina. Como a gente se parece. Um desejo. Quero começar do zero. Você e eu. Longe de todos. Um desafio. Tudo isso é uma loucura. Quero ela morta, Manoel. Estreia. A Usurpadora. Uma nova emoção na sua noite. SBT 40 anos. Sempre com você.